Salve, salve, tropa! Tô começando aqui mais um vídeo em são, tropinha. Hoje, tropa, é o objetivo do vídeo, tropa. Como eu disse aí, hoje é domingo. Antes de eu falar o objetivo do vídeo aí, vocês já viram aí na descrição aí, tropa. Que eu vou reagir um hack jogando ao vivo, como eu disse lá pra vocês, tropa. Mas antes disso aí, tropinha, eu queria deixar um feliz Páscoa todo, que todo mundo tem onde ir abençoado, beleza, tropinha? E é nóis, tropinha. Mas deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha nóis, tropinha. Aqui, ó, eu tava procurando aqui, ó, o hack. Aqui, tropinha. Opa, peraí, deixa eu abaixar aqui. Tropa, ó, o que que tem graça, tropinha, ó? Ó lá, os carregados. Tá jogando com o hack, tropa. O que que tem graça aí, sim? Vamos ver o hack jogando, tropa. Mas deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha nóis, hein? Tropa, vou dar um corte no vídeo quando ele tiver no... Tipo assim, ele tiver numa trocação, já lá no chão, lá, luteando, beleza? Mas deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha nóis. Fui. Tropinha, voltamos aí, ó, tropa. Ó, ele achou dois caras aí, tropinha, ó. Se liga, ó, vamos ver o hack dele. Vamos ver se esse hack dele é bom. O que que tem graça jogar com esse hack, hein? Ó lá, tropa, ele já saiu, ó. Pô, no nome dos caras. Deixa eu melhorar a qualidade aqui. Ó lá. Calma. Opa, não pegou, não? Deixa eu ver a qualidade, tá bom. Tá com 180, tá bom. Ó lá, tropa. O que que tem graça, tropa? Hum? E o cara se acha, hein, não? Merece o seu like aí, doidão. Hum? Droga. Vai morrer. Olha que boot, olha que boot. É bootzão. Vai vazar, vai vazar. Vai vazar. É bootzão, ó. Deixa o like, doidão, João. Vou responder todo mundo aí nos comentários. Eu vou deixar o like, vou deixar o like. Aqui, ó. O like eu vou deixar aqui. Nossa, peitão. Meu Deus, mano. Ele não caiu direto, mano. Acho que o time dele... Tropa, o que que tem graça de jogar de hack, mano? O que que tem graça? Me diz aí. O cara é muito burro, tropa, com a joga de hack. Não tem que ser banida, a conta. Olha lá, tropa. Tropa, deixa eu ver quantos tem assistindo esses caras. Vamos lá, tropa, né? O bugadão, você é um doente. 546 assistindo esse cara, mano. Mano, é só bootzão, mano. Deve ser bot... É bot do YouTube, ó. Deve ser bot. É, que doente, mano. Que doente tem esse cara, mano. Uhum. Ai, tropa. E o cara se acha, pior que o cara se acha. Tropa. É... Eu tava jogando contra, não, com a squad lá, mano. O cara era imortal, mano. Tipo assim, ele não morria. Tipo assim, a gente deitar, finalizava ele e voltava, assim. Entendeu? Mas já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal. Tropa. Deixa aí nos comentários também. É... Algum objetivo e dúvida que você quer que eu traga, assim. Entendeu, mano? Qualquer coisa, tropa. Deixa aí nos comentários. E também digita um se você odeia a hack, mano. Nos comentários, beleza, mano? Mano, cara. Larga, mas você tá estragando o jogo, cara. Ó lá, tudo carregado. Tudo carregado, tropa. Melhorar a qualidade aqui, tropa. O meu afeto tá um pouquinho no vinho, tropa. Deixa eu não ser tido de vídeo aqui, ó. Deixa eu travar, senão eu boto um patrinho de vídeo aqui. Hum, tropa. Tropa, pior que ele sai matando. E a Garena não bando esses caras, né, mano? Garena não bando de jeito nenhum. É tudo carregado, tropa. Tô falando pra vocês divulgarem aí, ó. Olha que lixo, olha que lixo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha que lixo, tropa. Nossa, velho, não tinha visto a mina aí, não, velho. É lixão, tropa. É lixão, é lixão. Você sabe jogar de hack. Tira o hack da mão do IC, vê se ele sabe jogar, tropa. Mas já vai deixando o seu like aí. Se inscrevendo no canal, compartilhando com nós, tropa. Deixa eu ver quanto... Tropa, eu vou gravar pouca coisa pra vocês, beleza? Eu vou tá dando um corte no vídeo pra... Ter as melhores partes, assim. Melhoras partes, não. Aí, tropa, ele já encontrou um cara, não vou cortar o vídeo. Olha lá, tropa. Ó, ele também tem como ver, né, o mano dos caras. Vai, 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 vai. Ai, caraca, quase tevei. Quase também é famoso, quase também é famoso. Olha ele lixão, tropa. Vou dar um corte no vídeo e vou tá trazendo quando ele for matar, assim, entendeu, mano? Mas já vai deixando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal e é nóis. Deixa eu deixar esse like, cara. Falta pouco. Então, esse cara... Deixa o like. E, tropa, talvez no próximo vídeo eu traga... Eu vou tá reagindo a um hack que é imortal, tropa, entendeu, mano? Mas deixa o seu like aí e se inscrevendo no canal. Tropa, voltamos aí, mano, que ele tá trocando contra o squad lá, né? Tropa, aí na live dele ele tá falando que esse hack, tropa, é 80 reais. Mas não baixe, tropa, por favor. Não estrague com o jogo, tropa, não estraga. Entendeu? Entendeu? Tropa, é o que ele se acha, né, mano? Paga pro jogo, tropa. Só de hack mesmo, tropa. Deixa ali... Dá... Duvida não, ele vai dar boia, tropa. Só joga de hack, tá? Mas deixa o like. Olha, nem pra morrer pra dan, gente. Dan fica aí no mesmo lugar do... Os dois só poupam pra ele morrer, moça. São isso, da hora. Tropa. Tô vendo que a maioria das pessoas que assistiu o meu vídeo, tropa. Não tá deixando um like, hein? Que lixo, tropa. Tropa. Quem... Paciência, bater 300 likes esse vídeo, tropa. Eu vou entrar na live dele um dia e vou tentar, tipo assim, entrar no grupo dele, assim, que ele gera código, né? Aí, tropa, eu vou xingar ele, tropa. Em live, em live. Tropa, pense em como eu vou xingar esse cara. Olha ele, quantos quadros, tropa. Pera aí, pô. Pera aí, deixa um pouquinho pra mim. Deixa um pouquinho pra mim. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Que lixo, hein, tropa. Ai, que lixo, hein? Ah! Que jovem que ele fez? Que jovem que é isso, tropa. Ah, ele tá dando teleporte. Entendeu. Entendeu, entendeu. Seu teleporte, ele tá lagado, tropa. Deve ser teleporte. Seu teleporte tá na live, já deixa o like aí. Vamos tentar fazer 300 likes. Ah, ele tá dando teleporte. Eu não queria ver ele. É, teleporte. Mano, é o cerol. É o doceiro ali, Rafa. Que tropa, que botizano. O cara é um lixo, tropa. Tropa. Eu vou finalizando aqui por aqui o vídeo, tropa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha nóis. Ui, uma feliz Páscoa pra todos. É, acho que terço tem vídeo. Ó, pera aí. Deixa eu atrapalhar um pouquinho, ó. Tropa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha nóis. E deixa aí nos comentários um tipo de vídeo que você quer. Se você quer que eu ensine algum bug. Entendeu, mano? É, mas deixa o like. E digitar um no chat que eu não dei a hack também, tropa. É nóis e... Foi. Faltar um pouco pesado. Eu não confiava.